Música No Univem, homens e mulheres se uniram na campanha Novembro Azul, marcando a ação por um dia, os uniformes deram lugar a roupas de tom azul e ganharam o laço, símbolo da ação de prevenção contra o câncer de próstata. Durante todo o mês de novembro, o centro universitário ganhou uma iluminação especial, mostrando a participação do Univem na campanha. No Univem, saúde, educação e solidariedade andam juntas. As alunas do direito abriram mão da vaidade e promoveram o corte de cabelo solidário para a confecção de perucas. Dentro desse mesmo espírito, o Univem, por meio do curso de direito em parceria com o Grupo de Apoio à Doação de Medula Óssea, Gadome e o Hemocentro, realizam a captação de novos doadores de medula óssea. Cerca de 50 doações já foram feitas. Encerrando as atividades do Novembro Azul, colaboradores do Univem participaram da palestra ministrada pelo médico-oncologista Sérgio Nechard. Durante uma hora, ele discorreu sobre as causas, sintomas e prevenção ao câncer de próstata, como a melhor forma de combater a doença. Antigamente era o pulmão, hoje o rei, aquilo que mais incide nos homens, chama câncer de próstata. Não tem um aparelho melhor do que o dedo para fazer diagnóstico com câncer de próstata. Centro Universitário Euriptes de Marília Univem. Educação e saúde em prol da qualidade de vida. Música 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 Música